Shalom, Salam Aleikum! Eu sou o Madamo Místico e hoje nós vamos abrir o chakra de nossas mentes para mergulharmos em direção ao cosmos do infinito e assim usarmos o tarô para ver o que os astros reservam para as nossas estrelas mais queridas Vamos começar esse encontro com o horóscopo de alguns dos signos do zodíaco começando por Sagitário Sagitário, a sua carta é a Imperatriz ou a Rainha essa carta significa para você evitar países monarcas nessa semana por exemplo, fique bem longe da Inglaterra principalmente da cidade de Yorkshire onde corre o risco de você ser atacado por vários cachorrinhos peludos Eis um exemplo do que deve ser evitado a cidade de Yorkshire na Inglaterra está cheia desses pequenos cedinhos que com certeza Sagitário irão te atacar Não, tem gente que acredita realmente nisso tem gente que não sai de casa dependendo do horóscopo Porra, mas eu vacilo É, tipo... Tipo, eu sou de Ares, caralho É, Hitler era de Ares, fodeu Não, 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 não Capricorniano, sua carta de hoje é O Sol Essa carta indica que você deve passar bastante protetor solar e evitar banho de mar das 11 da manhã até as 14 horas que é quando o sol está mais forte Proteja a sua epiderme Aquarianos, sua carta é A justiça Toma cuidado com seu gato net e fique longe das biqueiras essa semana porque pode ser que a coisa fique azeda para você Uma das maiores polêmicas dessa semana foi se o menino Neymar vai continuar sendo o melhor jogador do mundo Vamos deixar que as cartas respondam a nossa pergunta A primeira carta é o Diabo que mostra toda a luxúria, festas, drogas e mulheres cercando a vida do garoto Neymar que mais age como se fosse um moleque de 16 anos do puteiro do que um jogador de futebol sério A carta que mostra a adversidade de Neymar em permanecer o melhor do mundo é o Sol que quer dizer que Neymar se sente como o Sol ele acha que a terra inteira gira ao redor dele enquanto ele é um raiozinho de Sol com seu cabelo penteado, amarelo, miojo Isso já deve ter mudado para o carnaval A carta que representa o maior esforço que Neymar deve fazer é a carta da Imperatriz diretamente ligada a Bruninha Marquezine que nesse momento está chorando bastante enquanto o mundo diz que Neymar é um grande canalha por ter magoado o coração de tão doce dama Que vergonha Neymar Eita A porra, ele pegou a Anitta no carnaval E daí? Se fosse no dia dos finados Não, mas que ele pegou a Anitta No carnaval é o menos mal No carnaval todo mundo pega todo mundo Porra, pode crer, mano Ele pegou a Anitta e o outro carinha lá Ele pegou um carinha? A carta que mostra a solução que Neymar deve tomar é a carta dos enamorados que representa uma escolha Ou seja, deve o Neymar ficar com Bruna Marquezine com a Anitta com o rapazinho que apareceu na foto ou com uma das 100 prostitutas que ele fica pelo mundo afora E a carta que bota fim a essa questão é a carta do imperador Significa que Neymar é o caralho Bom mesmo é Adriano Essa porra dessa geladeira tá dando cu Não tem isso Ela fica fazendo Clec, clec Parece que tem um monstro nessa porra Outra das polêmicas que tomou as redes sociais nessa semana foi a questão do presidente Jair Bolsonaro sobre o que é Golden Shower E agora as cartas mostrarão se o presidente conseguirá sanar essa cruel dúvida e descobrir o que é Golden Shower A carta que representa o Estado O Estado atual do presidente é a carta do iremita A carta da solidão em busca do conhecimento Que é como se o presidente fosse um iremita no alto de uma montanha só acompanhado dos seus três monges garotões se perguntando o que é Golden Shower Enquanto o mundo de baixo observa falando Eita porra A carta que representa a dificuldade de Jair Bolsonaro para descobrir o que é Golden Shower é a carta do louco ou do tolo Essa é a autoexplicativa A carta que dá o problema que deve ser solucionado para que se descubra o que é Golden Shower é a carta da justiça A balança faz com que a gente pesa Devemos prezar pelos valores a família tradicional brasileira ou procurar um vídeo de BDSM no Google Além disso, a justiça questiona se há um precedente ilegal para o presidente da república postar um vídeo pornô numa rede social Voando pelos ares Que mal faz um boquete Viaje no avião brutal do esquete A carta da temperança mostra que Jair Bolsonaro deve trabalhar para alcançar a sua Golden Shower Toda essa raiva, todo esse ódio e rancor deve ser deixado de lado para ele abraçar o seu eu dócil e assim poder receber essa Golden Shower que ele tanto almeja E a carta da resolução do conflito é A Imperatriz Ou no caso podemos chamar de rainha, mestra qualquer título BDSM de uma dama que vai proporcionar para o presidente o que ele tanto precisa a sua Golden Shower Você acha que o Bolsonaro já assistiu 2 Girls 1 Cup? Lógico que já Você acha que ele curte essas coisas? A pessoa que pergunta no Twitter o que que é mijar durante o sexo assiste o que que é cagar e vomitar durante o sexo Eu acho que ele preferia aquele vídeo do cara com o caco de vidro no cu, sabe? Eu não assisti esse vídeo Graças a Deus eu também consegui fugir dele, ainda bem Por menos eu fui guerreiro, eu assisti 40 segundos das garotas cagando Nossa, na primeira vomitada eu já Não, eu consegui assistir mais Eu sou tipo um Bolsonaro Agora nós vamos abrir uma mandala para ver como fica o conturbado relacionamento com o ator de José Loreto e sua esposa Débora Nascimento A carta que representa o ator José Loreto no seu relacionamento seria um mundo Exatamente como ele é uma pessoa mundana que não resiste a tentações com umas 300 DSTs no pinto e pronto para participar de qualquer suruma em Fernando de Noronha A carta que representa a dificuldade de José Loreto para manter o seu casamento é novamente a carta do Eremita que significa solidão algo que o ator não consegue sendo dotado de uma pica de mel tão atraente para o público feminino e masculino também lembrando que estamos falando de atores globais a carta que representa a situação atual desse relacionamento é a carta do julgamento que é o que está acontecendo nas redes sociais é a gente falando corta o pinto do José Loreto a Débora Nascimento é uma trouxa a culpa é da Mariana Rui Barbosa isso daí é uma lição muito importante para a gente transar mais e deixar os globais transar entre eles porque quem transa não destransa os transantes eu acho que todo mundo fala mal da Mariana Rui Barbosa porque todo mundo queria estar numa suruba com ela uma carta que pode dar uma solução para o José Loreto seria a carta do Enforcado que é uma dica para ele tentar uma prática sexual nova para acalmar essa besta fogosa que tem dentro de si a alta sexy erótica pode deixar ele muito mais relaxado e sem esse ímpeto de trair só tem que tomar cuidado para não acabar que nem o ator que fez Kill Bill e a carta que mostra o desfecho desse relacionamento é a carta da Lua que nada mais é que um conselho para Débora Nascimento largar o José Loreto e ir atrás do Luciano Amaral o Lucas Silva do Mundo da Lua mas na Globo não existe isso você sabia que a Globo tem uma anã própria para transar com todo mundo após o programa? não, mentira juro por Deus ela fez uma entrevista no Danilo Gentilho mas eles não devem ter só um anão eles devem ter um palhaço eles devem ter um de tudo sim, sim, um circo e para encerrar nossa sessão sobrenatural da semana vou tirar algumas cartas para alguns famosos específicos o primeiro será a cantora Anitta e a carta da cantora Anitta nessa semana é a carta da fortuna a cantora Anitta sempre muito afortunada sempre fazendo muito dinheiro e sempre conseguindo ganhar em todos os planos da sua vida nem que seja o namorado de outras pessoas Neymar acho que eles entenderam uma carta para a cantora Joelma que teria feito várias cirurgias plásticas vamos ver como isso vai resultar para ela a carta da cantora Joelma é carta da Lua porque afinal a Lua e o Chimbinha atraíram boa sorte para a cantora Joelma e vamos encerrar esse programa tirando uma carta para aquela atriz que não poderia faltar que está sempre em alta que é a musa do meu quadro Araci Balabanian e a carta para Araci será o demônio Araci Balabanian fique muito cuidado tome muito cuidado com os rituais dessa semana o site de baixo está no cinema e a Araci Balabanian deve ter feito algum tipo de magia negra algum tipo de ritual muito forte para manter aquele laque maravilhoso que ela tem no seu cabelo e ter a pele como diria o personagem da cantora e aquela cutis maravilhosa que somente Araci tem lembrando que não é da Top Term é Araci Balabanian eu espero que os cosmos tenham purificado seus chakras esse foi o final do nosso cantinho místico comigo madamo místico deixe seu like no canal e se inscreva para que tenha uma era de aquários tranquila e nós nos vemos no próximo domingo se as constelações de Saturno não entrarem em conflito com o cu de quem está lendo então muito obrigado um grande beijo um grande abraço e até a próxima Salam Aleikum eu vou sumir assim Caralho você é muito suado mano Fim